Amigos do programa, estamos aqui na Vila Vavá em Coruatá, noite de terror. Este comércio aqui, Mercadinho Popular, foi assaltado. Dois malaca, dois vagabundos chegaram aqui, pararam a moto aqui e a dona já ia fechar. Estava ali, sete da noite. E a proprietária observou eles, mas na hora, um foi até a proprietária, a proprietária saiu para o caixa, chegando no caixa, chega aqui. Eles entraram, os elementos entraram e a proprietária veio para cá para o caixa, escondeu o celular. E aí o outro malaca, o outro vagabundo, fechou logo este portão aqui, a entrada. Pá, fechou a entrada. E aí foram dez minutos de terror. O outro malaca colocou a arma no filho dela. O outro colocou a arma, colocou a arma nela. E aí foi dez minutos de terror. Dez minutos, meu amigo. Levaram quinze pacotes de cigarros. Levaram também mais de mil e quinhentos reais. E outra, foi uma tortura mental, porque os malaca ficavam dez minutos com a família, humilhando, encostando a arma, encostando a arma. E todo mundo aqui em pânico. E parece que os bandidos tinham alguém que conhecia isso aqui, conhecia essa área aqui. Porque eles foram direto para o quarto e entraram no quarto certo da proprietária. Leva a crer que eles tinham algum informante. O horário que ela ia fechar, o horário que ia até o quarto que ela, que eles, o casal, dormia. Então, foi pânico aqui na Vila Vavá. Foi terror. Ninguém sabe, ninguém viu e ninguém está preso. E aí, a família está com medo aqui. Está trabalhando com medo aqui na Vila Vavá, na cidade de Coruatá. Mais uma noite de terror. Voltamos para os nossos estúdios.